Curiosidades dos Animais da Fazenda Porco Os porcos são uma das espécies mais antigas de animais de fazenda. Eles são capazes de formar laços com pessoas e outros animais e demonstram afeto. Os porcos, mesmo tendo suas preferências de alimentos, não se recusam a comer quando aparece um belo prato de restos de comida em sua frente. Galinha A galinha é um dos animais mais domesticados do mundo. A cor de um ovo é determinada pela raça da galinha. Por isso, existem ovos brancos, bege e bege escuro. O ovo é uma ótima fonte de proteína, ferro e vitaminas B e B12. A cor de um ovo é um dos animais. A cor de um ovo é um dos animais. A cor de um ovo é um dos animais. Gato Um gato consegue saltar cinco vezes a sua altura num único salto. Os gatos possuem uma forma diferente de demonstrar afeto, porque ao mesmo tempo que ele telambe para fazer carinho, é comum ele dar uma mordidinha de leve logo depois. Cachorro Cachorro O cachorro é um animal que geralmente nasce surdo e cego, por ter uma gestação mais curta. Assim, ainda não estão com os seus sentidos totalmente desenvolvidos. Com isso, demoram cerca de duas semanas para começar a enxergar e ouvir. Os cães comem pasto para aliviar problemas estomacais na digestão, cólicas ou intestino preso. Porém, há casos que comem apenas porque gostam do sabor. O cachorro é um ovo é um dos animais. Os cães com pasto para aliviar problemas estomacais na digestão. O cachorro é um dos animais. Pato O pato é um animal que muitas vezes dorme flutuando na água, em lagoas ou áreas tranquilas de rios ou riachos. O pato é a única ave que consegue nadar, andar e voar de forma razoável. E por mais que pareça, os patos comem tanto quanto você oferecer. Se alimento até que acabe a comida que esteja à sua disposição. O pato tem um olfato mais poderoso do reino animal. O seu focinho possui cerca de 1186 receptores olfativos, o que permite a esse animal detectar odores que estão a seus 10 quilômetros de distância. As vacas ruminam aproximadamente 8 horas por dia e são capazes de mastigar em média 50 vezes por minuto. Toda essa ruminação resulta em média uma produção diária de 150 litros de saliva. O 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 Sabe-se automedicar quando estão doentes. Elas comem plantas específicas para serem curadas. Assim também, as ovelhas possuem mais de um estômago. Elas conseguem digerir grãos que outros animais não conseguem. Cavalo Os cavalos têm uma excelente memória. Eles são capazes de reconhecer uma pessoa, mesmo tendo vista depois de muito tempo. A maior parte dos cavalos usam feraduras em seus cascos, servindo como um sapato que ajuda e impede que os animais escoreguem e se machuquem.